Olá galera, como a gente prometeu, essa é a Jennifer. A gente vai contar um pouquinho de como foi a trajetória dela até chegar até aqui. A gente tá aqui na casa dela e vamos passar aí pra galera como que foi. Você passou pra gente, ela já contou um pouquinho da história pra gente entender também. Durante quatro anos você vinha buscando um imóvel e você procurou primeiro um soldado de rua, aí viu que não eram as condições que vocês conseguiam no momento, né? Foram ver apartamento e decidiram que fosse um soldado de condomínio, não foi isso? Isso mesmo. Porque o apartamento eu não me enxergava dentro, por morar já em casa, né, de rua. Mas aí as canções e tal, o sobrado de eminado foi um encanto. Legal. E me diz uma coisa, o que você tá sentindo agora que você conseguiu realizar esse sonho? É um orgulho, né, pessoal, toda a família também. E tem a parte da conquista, que é um grande grande. E você falou pra gente, ela falou pra gente que de primeiro momento ela não enxergou só como um sonho, mas enxergou como um investimento também, a conquista do patrimônio, não é isso? Sim, porque hoje eu vejo que o aluguel é um dinheiro jogado no lixo. Porque o valor que eu pagaria no aluguel, eu tô pagando numa prestação, e eu tô investindo pra um sonho melhor, que é ter uma casa de rua. Legal, isso aí. Se você pudesse dizer pra alguém que mora de aluguel, tem medo de sair do aluguel, tem aquela comodidade, acha que é impossível, o que você poderia falar pra essa pessoa? Que não é impossível e ele está no seu sonho. Muito obrigado, felicidades.